O árbitro apita, tá valendo pra você, começa no Pacaembu, Corinthians e Linense. Terceira rodada no Campeonato Paulista, o Corinthians é o quarto colocado com seis pontos ganhos, o Linense logo atrás em quinto tem quatro pontos ganhos. E jogando pelo São Paulo, nunca perdeu pro Corinthians. Olha o lançamento pro Alex, invadiu a área, chance do gol, sobrou a bola ali, Edson, pra fora. O Alex põe a mão na cabeça, o lançamento foi perfeito, ele matou no peito, colocou na frente, o zagueiro do Linense chegou na bola, ela espirrou ali depois do choque com o Douglas e o Liedson desequilibrado mandou pra fora. Alex de pé esquerdo, Chicão de pé direito, partiu o Alex, cobriu a barreira no canto do goleiro, voltou o Paulinho, tirou de trás, afastou bem, colocado o Anderson Luiz. Lançou pro meio, pro Alex, tocou pro Emerson, boa jogada, o Liedson espera pelo meio, defendeu o Douglas. Cresceu o goleiro do Linense, foi pra cima do Emerson. Fábão, observa aí que bola metida pelo Alex, o Emerson tentou direto, os zagueiros do Linense lá na grande área, Bruno Quadros, Fábão e também o Anderson Luiz. Olha o cruzamento, pro Fábão de cabeça, na trave! Mas o lance não valia, hein? O quarto deu uma falta, parou a jogada, a bola bateu nas costas do Júlio César e entrou na cabeçada do Fábão. O torce do Linense tá comemorando até agora. Olha, é um lance pra gente ver, pra tirar dúvida. É a segunda vez que o árbitro dá a carga ali de ataque do Linense. Olha aí, a cobrança desse canteiro, Vilaron. A bola vem pelo alto, ele deu a carga do Fábão, né? Carga do Fábão... O Danilo, que tava na marcação dele. Confesso pra você... Eu não vi carga não, hein? Realiz, não foi absolutamente nada. O Fábão tirou vantagem, sim, é dos 2 metros e 4 que ele tem. Não percebi carga nenhuma mesmo, porque ele nem precisa fazer isso. É só saltar um pouquinho que ele já ganha tranquilo do seu marcador. Vai mandar de novo pra área. A bola bateu, amorteceu. Danilo preparou. Liedson, cobertura pro Emerson. Tá livre, bateu pra fora. Estaduais 2012. Aqui você é o topo do jogo. Alex, Emerson, Alex. Olha aí, pode até arriscar o chute. Preferiu a abertura. Danilo vem, rasteiro, cruzado, Douglas. Tá na ponta, pede o Diego Macedo. Vai fazer o cruzamento pra área. Encarou, Alex, passou. Bateu, rasteiro no canto. Rascou a trave e saiu. É tiro de meta pro Corinthians. Pede escanteio, time do Linense. Mais um. Vamos até 46, Vilaron. E esse primeiro tempo de 0 a 0. O Corinthians começou bem a partida, Linhares, com toques rápidos. O Linense numa postura bem defensiva. Mas depois dos 15, 20 primeiros minutos, o meio-campo do Corinthians, no caso, o Alex. Bruno Quadros. Na velocidade, Chimba. Júlio César saiu. Travou o Leandro Castan. Desviou pra escanteio. Bola em profundidade. Leandro Castan evitou o gol do Linense. Olha aí a bola pro Chimba. Ele tem gol na rodada. O árbitro deu o tiro de meta, né? Preferiu o passo pro Alex. Apanhou, limpou, calibrou. Bão! Glases palma. Liedson brigou, ganhou o lance. Fabão na jogada. A bola sai. O Liedson caiu. Ele vai lá no adicional 2. É o Adriano de Assis. O Liedson perguntou pra ele, tá fazendo o que aí, né? Olha o rebote do Douglas, Vilarão. Vamos acompanhar o lance. Ali o Liedson ganhou. Na sequência, o Fabão dividiu com o Liedson. O Liedson acabou caindo. O Fabão chegou dividindo com ele ali no lance. Não, não foi nada. O Liedson dobrou as pernas ali quando percebeu a chegada do zagueiro. Tentou cavar o pênalti. Fábio Santos recebeu rapidinho ali. Passou pelo Fabão. Tocou a bola pro Emerson. Saiu o Douglas. Foi pintado. Olha o gol. Ele bateu pra fora. A jogada envolveu toda a marcação do Linense. E o Emerson tirou do Douglas. Olha o passe do Fábio Santos. Mas aí na hora da finalização, ele tava desequilibrado. Grande momento do Corinthians no jogo. Alex levou. Buscou a linha de fundo. Tentou cruzamento pra grande era. Douglas no tapinha. Remote pro Emerson direto. Gol do Corinthians! É dele! É de Emerson! O Sheik! 34 minutos! O chamado gol espírita. Essa bola passou. Entre o goleiro, a trave. Uma bomba do Emerson definindo o lance. Tava mal posicionada a defesa do Linense. O Emerson nem pensou. Mandou direto pro gol de primeira. Comemoração do Sheik. Corinthians! Um! Pra tirar o timão do sufoco. Zero pro Linense. Bola levantada aqui na direita. Diego Macedos. Um braço pra dominar a bola. O árbitro ergue. O braço esquerdo. Aponta pro meio campo. E encerra o jogo. Um! Para o Corinthians. Gol de Emerson. Um shake. Zero pro Linense. Um! Um! Um!